Deus me mostrou, amado, o presidente Bolsonaro e a sua esposa, as suas filhas, seus filhos de modo em geral, a sua casa, a sua família, sendo terrivelmente atacado por demônios. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de mais uma vez permitir que eu chegue até você e que eu leve uma palavra, um recado, uma revelação da parte do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito, poderosamente. Continue iluminando a tua vida. Eu quero, antes de tudo, declarar, profetizar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, que a tua casa seja revestida, a tua família seja revestida de paz, de alegria do Senhor, que haja um renovo a cada dia, a cada amanhecer, que o Senhor venha blindar a tua vida, blindar a tua família, blindar os teus bens materiais e espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, querida, saiba que você está debaixo das orações, das minhas orações. Todos os dias, eu sempre peço ao Senhor, antes de qualquer vídeo, qualquer live, qualquer mensagem que eu venha postar, eu sempre peço ao Senhor que direcione, que leve essa palavra à vida daqueles que verdadeiramente o Senhor deseja abençoar. E eu tenho certeza que se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem algo especial para fazer na tua vida, algo para derramar sobre a tua vida. Então, alegra aí o teu coração, levanta a tua cabeça, em nome de Jesus. E tenha certeza, grandes vitórias ainda estão por vir, em nome de Jesus. Mas eu gostaria também de compartilhar contigo, estava orando agora há pouco, hoje, já passa aí da meia-noite, né? Já estamos na sexta-feira, dia 26 de maio. Sexta-feira, 26 de maio. Eu senti muito forte do Espírito Santo, por isso vim aqui para gravar, para colocar isso para vocês. E até pedi a Deus se havia realmente a necessidade. O Espírito Santo tem colocado no meu coração, nesses últimos dias, amado, uma certa urgência em estarmos unidos em oração. Eu sei que talvez muitas pessoas não entendam a importância da oração, a importância de elevarmos os nossos pensamentos, de colocarmos os nossos anseios diante da presença do Senhor. Mas Deus me mostrou, amado, o presidente Bolsonaro e a sua esposa, as suas filhas, seus filhos de modo em geral, a sua casa, a sua família, sendo terrivelmente atacados por demônios. Eu vi muito espírito de morte cercando toda a família. Eu vi demônios que foram enviados, foram enviados espíritos malignos que receberam oferendas, receberam nos últimos dias, nos últimos dias agora. Eu vejo muita, muita, muitos sacrifícios. O Senhor me mostrou muitos sacrifícios, muita coisa, né? A gente não pode falar tudo aqui abertamente por conta das plataformas, dos algoritmos que acabam entendendo e corremos risco do vídeo nem avançar e até mesmo cair, ser derrubado. Mas eu sei que você está me entendendo. O inimigo não está brincando, amado. Satanás está terrivelmente furioso, porque nós sabemos muito bem, todos nós sabemos, todo brasileiro, no fundo, no fundo, sabe. Mesmo aqueles que são, entre aspas, do contra, sabem que Bolsonaro é sim uma luz no final do túnel. É sim uma esperança para que tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo também possa ser amenizado. Porque nós sabemos que o mundo já é um maligno e nós ainda teremos momentos terríveis nessa terra, né? Infelizmente a humanidade tem se distanciado cada vez mais de Deus. A gente sabe que o caminho, caminhar para longe de Deus, só tem uma, só tem um resultado e esse resultado não é bom, né? Mas o Senhor me mostrou esses demônios atacando a família do presidente Bolsonaro, atacando com setas de enfermidade, atacando com setas de depressão, de crises de pânico. E o Senhor me mostrou o presidente numa cama, numa cama, com alguns dados de enfermidade. Assim também como o Senhor me mostrou a sua esposa Michelle tendo algumas crises, algumas crises de, também de pânico, também de ansiedade e também sentindo muitas dores no corpo. Tudo isso de origem espiritual. Tudo isso de origem espiritual. Então, eu quero pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que ore por eles. É um momento onde muitas coisas no Brasil vão ser definidas, decididas. O Senhor me mostra também seis parlamentares, dois senadores e três deputados, dois homens e uma mulher. Existem mais, mas neste momento o Senhor me mostra esses seis parlamentares sendo alvos de trabalhos malignos, de setas malignas, de espíritos de morte. Então, por esses dias, nós vamos ter informações de parlamentares da direita que vão passar por momentos difíceis e carecem muito da nossa intercessão, da nossa oração. O Brasil da oração, o Brasil da fé, o Brasil cristão precisa se unir mais do que nunca para repreender todas as obras do inimigo. Nós cremos no poder de Deus, amados. O Senhor tem uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa na nossa nação. Nós sabemos, amado, que a mão do Senhor não está encolhida. Eu tenho contemplado também o agir de Deus, anjos que estão posicionados e tudo ao seu tempo será descortinado, tudo será desenrolado. Nós teremos aí nos próximos dias, nas próximas semanas, revelações que vão deixar muita gente boquiaberto, porque a gente sabe que as coisas iam ser tensas, mas a amplitude dessa tensão é muito maior. Há pessoas que vão dizer meu Deus, mas depois de tudo isso, a Bíblia mesmo nos ensina, que depois de toda tempestade vem a bonança. Então vamos orar neste momento pela família do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele precisa e toda a sua família de muita cobertura de oração neste momento. Amém? Deus te abençoe, se você puder, deixe o seu comentário, deixe o seu likezinho, é muito importante para que muito mais pessoas possam receber este vídeo e também engrossar as fileiras a oração em nome de Jesus Cristo. Deixe também aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amado. Saiba que todas as pessoas que estão neste canal e todas as plataformas onde nós temos um trabalho missionário, um trabalho profético, todos vocês são alvos de oração diária em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, então, Deus te abençoe, te cubra também com o manto de poder e de autoridade e saiba de uma coisa, a vitória é nossa no nome e no sangue de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau.